...melhores que a gente tem, porque a gente já não candidata para a Portugal, a pessoa conhece mais desse assunto, é por isso que eu quero votar mesmo. Quem quer votar em alguém que conhece menos, ou alguém que conhece. E é uma coisa interessante, eu acho que hoje, esses líderes locais, que não conseguirem responder às demandas e às inspirações da pessoa, do seu bairro, nunca são eleitas. Aliás, eu acho que as minorias têm grandes chances de ser eleitas no voto distrital, justamente porque, com o plano peso do voto metropolitano, ela vai ter que pensar não só na causa da minoria, mas na causa de todo mundo daquele distrito. O que o voto distrital faz é, quem for sectar em qualquer coisa, seja droga, seja só questão ambiental, seja só questão de minorias, vai perder a eleição, você vai perder a eleição. Vai ganhar a eleição, a eleição majoritária ganha quem consegue responder às ansiedades da maioria. A pessoa que gosta muito de uma pequena causa, o que eu sugiro, haga uma ONG. Seja todo mundo de uma ONG, mas não vai disputar uma eleição majoritária que você vai perder, certamente você vai perder. Ou seja, é o que o triplo está dizendo. Até o próprio experiente triplo vai ter que se adaptar a defender outras coisas, não só a questão de animais e de meio ambiente, porque se fizer isso, vai perder a eleição. Então, isso é muito importante. Reeleição majoritária obriga os candidatos a responder aos anseios da maioria. Não dá para sectarizar, não dá para ideologizar, você perde a eleição. Mas o voto majoritário distrital com reeleição, com limite de reeleição ou sem limite de reeleição? Não, eu acho que tem que ser reeleição. Olha, gente, se a gente é uma pessoa que é boa, que defende dos nossos interesses, a gente não tem que ela continue lá no poder. Essa é a história da renovação, é fruto da nossa insatisfação com a qualidade dos nossos representantes.